Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal começando mais um vídeo de expectativa e realidade aqui da decoração do quarto hoje vou compartilhar com vocês aí uma decoração nova aqui no meu quarto é um vídeo de expectativa e realidade, mas são itens que eu ainda não trouxe aqui no expectativa e realidade cores, porque os modelos eu já trouxe sim mas eu já questionei vocês e vocês já me falaram que preferem a nossa decoração aqui do quarto nessa modalidade se vocês estiveram cansando, vocês podem dizer pra mim aqui nos comentários que eu vou ouvir vocês, ok? mas enquanto eu sei que vocês estão gostando, vou continuar trazendo assim tem muitos itens aqui pra mim compartilhar com vocês, vou mostrar tudo aqui como eu sempre faço de costume vou mostrar aqui na minha mão os itens, vou deixar a foto do anúncio passando aqui do lado e aí eu mostro pra vocês como é que fica aqui na minha cama lembrando que eu só trago aqui pra vocês itens que dão certo aqui pro meu cantinho itens que eu gosto e que eu acredito que vale a pena você levar aí pro seu cantinho também hoje vamos fazer uma cama posta um pouco mais quentinho esse barulho de fundo que vocês estão ouvindo é de chuva, já tem uns 3 dias que está chovendo por aqui e não tem como, eu fiquei aguardando pra gravar o vídeo mas a chuva continua, tem previsão de chuva aí pro dia todo, pra semana toda então bora lá que eu vou mostrar tudo pra vocês lembrando que eu deixo passando aqui o arroba lá da rede vizinha se você quiser ficar mais pertinho de mim, vou ficar feliz em receber vocês por lá também e vou deixar aí o link da nossa coleção lá da Shopee e se você gosta das comprinhas achadinhas e decorações que eu trago aqui no canal por lá você vai encontrar tudo separado por categoria pra facilitar a busca aí e a procura de vocês agora sem mais, vem comigo acompanhar a expectativa e realidade de hoje já vou compartilhar tudo com vocês aqui antes de iniciar esse vídeo, tá? eu tive que desligar o flash aqui porque estava oscilando bastante por causa da ring light então vou aproximar aqui pra mostrar pra vocês eu tirei aqui alguns módulos da parede eu vou trocar de cabeceira aí no próximo mês e eu já quis tirar aqui pra ir sentindo aí como é que vai ser eu estava bem acostumada com essa cabeceira mas como eu quero mudar aqui um pouco a palheta de cores eu já tirei, o meu marido já substituiu aqui, colocou novamente a caixinha de energia o quarto já está limpo, tudo perfumado, organizado pra fazer a caminha aí com vocês, tá? ali também do outro lado eu já tirei então já vou mostrando aí pra vocês não estranharem, tá? vai ter mudancinha por aqui quero trocar minha cabeceira, mas eu vou compartilhando tudo aí com vocês nos próximos vídeos, tá? as plaquinhas decorativas continuam ali as mesmas, tá? deixo aí o link também pra vocês vou deixar o link dessa cabeceira que ela tem a altura de 70 cm aí cada módulo, vou aproximar aqui e a largura de 20 cm, tá? é por unidade aí que você compra eu continuo indicando e recomendando mas eu que quero mudar aqui um pouco os ares do quarto vocês sabem que eu gosto de mudança então vai ter sim mudancinha por aí eu vou compartilhando tudo com vocês já está limpinho aqui também, organizado, tá? então agora sim vou mostrar aqui pra vocês a cama que já está com a nossa capa impermeável da Fibrasca que eu estou sempre recomendando pra vocês ela é simplesmente maravilhosa, tá? ela pega toda aqui a lateral do colchão então indico e recomendo com toda certeza a minha cama baú é a cama baú da marca Incofal modelo Espúbio vou mostrar aqui pra vocês ela é bipartida porque é no tamanho Queen e eu já compartilhei com vocês aí nos últimos vídeos a dos meninos que é inteira, ela é uma parte só a minha ela é em duas assim por causa do tamanho que é maior, tá? o meu colchão é o colchão Castor ele é o Silver Star Hair Port híbrido, tá? esse aqui é o modelo híbrido mas tem aí o modelo diferente híbrido porque é uma tecnologia aí diferente, tá? não muda muita coisa mas é só porque eu sempre deixo aí os dois modelos é o On Face esse aqui porque ele é de uma face só você consegue utilizar ele só desse lado daí tem o Double Face que você pode virar aí pra estar utilizando dos dois lados, tá? então compartilhei tudo aqui com vocês a coisa no tamanho Queen o colchão e o baú e agora vamos sim começar aí o nosso expectativa e realidade eu vou deixar o link do colchão também deixo aí da cama baú dos itens que eu mostrei pra vocês as mesinhas de cabeceira que também são da Shopee são maravilhosas a altura dela, se eu não me engano é 67 centímetros então aqui a minha cama dá aí cerca de 80, tá? então fica pouca coisa ali faltando do ladinho e eu gosto bastante dessa proposta dela, tá? dos puxadores, da cor ela é na cor branca com freijó, tá? eu deixei tudo direitinho pra vocês os abajures que é o parzinho foi o valor de 129 e eu estou usando aqui a lâmpada de filamento vou acender aqui pra mostrar pra vocês, ó fica essa luz aqui quente essa luz amarela bem gostosa aqui pro quarto e eu gosto muito desse abajur, tá? vou estar trocando aí também esse abajur eu já vendi ele mas eu vou contando tudo aí pra vocês nos próximos vídeos, tá? eu já vou entregar ele eu vendi pra minha irmã então nos próximos vídeos já não vai ter ele aí, ok? agora sim, então vamos pro vídeo o primeiro item já está na cama já mostrei aí pra vocês como é que está a minha cama agora vou mostrar pra vocês então a saia box hoje eu vou usar a saia preta essa saia alguns já conhecem mas eu vou deixar a foto do anúncio aí do lado pra vocês ela tem aqui atrás essa proteção ela vem aqui com esse elástico essa saia box ela pode ser utilizada desde a cama de solteiro até a cama king ela é ajustável aí pra todos os tamanhos de cama ela é em poliéster o tecido dela é bem bom bem resistente já tem várias lavagens essa preta aqui tá? já usei várias vezes lavo tudo na lavadora como eu sempre falo pra vocês a minha lavadora é de 16 quilos da Electrolux então aqui em casa vai tudo pra lavadora tá pessoal? ela tem aqui ó essas duas argolas e aí você faz aqui o ajuste dela ela está no valor aí de R$39,90 se tiver mais barato eu deixo aí a foto do anúncio pra vocês e vocês conferem lá e você fecha ela assim e ajusta ali na sua cama conforme o tamanho tá? então vou deixar aí o link bem direitinho e vocês conferem lá o valor que estiver agora agora vou colocar lá na cama e eu mostro aí bem de partinho o resultado dela na nossa cama e olha que lindeza que ficou aqui a nossa saia box na cor preta vou mostrar aqui bem de partinho pra vocês ela fecha toda aqui a lateral da minha cama eu não gosto dos pezinhos da cama aparente eu sempre comento com vocês que eu gosto da saia pra dar esse fechamento aqui pra cama não fica os pezinhos aparente e fica esse aspecto aqui gostoso de aconchego porque ela tem aqui todos esses babadinhos que fica bem perfeito a qualidade dela é bem boa o preço está excelente e eu acabo deixando assim porque quando eu vou abrir o baú eu abaixo, tá? mas se você não gosta então você já deixa aqui abaixo da tampa aí do seu baú ela vai ficar um pouquinho mais compridinha aqui mas você também pode estar dobrando aqui ou deixa assim como eu e na hora que você vai abrir você abaixa aqui e tá tudo certo tá? então ficou assim a nossa saia box ela é no tecido de poliéster e eu recomendo muito porque eu gosto dela e tenho de outras cores aqui também que sempre dão bem certinho aí nas caminhas postas e o próximo item aqui do nosso expectativa e realidade essa cortina maravilhosa sempre compartilho com vocês essa cinza nunca coloquei aqui no meu quarto geralmente eu uso no quarto dos meninos e hoje eu vou colocar ela aqui bem linda pra combinar aí com a nossa cama posta que vai ser na cor cinza então vou pôr lá na janela e vou mostrar pra vocês ela tem esse lhós cromado aqui no formato aqui quadradinho o acabamento ela é bem costuradinha é da loja Fabritex foi o valor de 66 reais tá tem várias cores lá se eu não me engano são mais de 20 opções em cores e são duas partes aí cada uma de um metro e meio e a altura dela é dois e meio então é o total aí de três metros por dois e meio pelo valorzinho de 66 reais eu já tenho o blackout aqui na minha janela então hoje eu vou usar essa nessa cor cinza aqui e ver como é que fica aí a proposta aqui pro nosso quarto vem comigo então ver como é que vai ficar essa cortina aqui na minha janela já comecei colocando aqui a cortina pra dar esse destaque aqui já pra nossa parede como eu comentei aí com vocês eu ainda não tinha usado essa cortina aqui no meu quarto e eu gostei dessa proposta tá ela é na cor cinza como vocês estão vendo aí não é um grafite tá é um cinza mais claro e eu gostei de como ela ficou aqui ela é no tecido de oxford não me recordo se falei pra vocês mas a qualidade é excelente as costuras aqui muito bem feitinhas tá ela deu direitinho aqui na minha parede então com certeza aí recomendo indico ela não está passada porque como eu falei pra vocês eu não passo esses itens tá e conforme eu deixo ela aqui eu vou sempre colocando aí usando aquele perfume né de lençóis o nosso odorizador de tecidos aí então ela vai se ajustando naturalmente ali e eu não passo tá mas é um tecido bem gostoso que se você já lavar e secar e colocar ela ela não fica amassado porque o tecido de oxford é bem legal aí pra esses é pra esse tipo de item aí como cortina como guardanapo é toalha de mesa então fica aí a diquinha pra vocês dessa cortina com um precinho bem acessível e ficou aqui bem bom o fechamento dela com o meu blackout de tecido aí que eu coloquei por baixo tá vou mostrar aqui ó eu tenho também um link de blackout eu deixo aí pra vocês bem direitinho aí junto com esse da cortina eu até nem ia mostrar pra vocês os travesseiros mas eu vou mostrar porque tem lindonas pedindo aí sobre os travesseiros que eu uso e esse aqui é aquele kit que eu já compartilhei com vocês de R$39,90 tá geralmente é esse valor aqui a proteção dele é em algodão tá a proteção aqui por fora e ele é de fibra siliconada ele é no tamanho padrão de 50x70 vem o kitzinho com dois mas tem também com quatro com seis com oito e ele é de plumas de ganso segundo o anúncio tá então eu vou deixar aí a foto do anúncio esse aqui ele é bem gostoso bem fofinho mas conforme você vai dormindo ele diminui um pouco tá então esse aqui nós usamos pra dormir eu vou mostrar pra vocês aqui na sequência o outro que eu uso tá então esse aqui aí bem fofo macio pra dormir mas com o tempo conforme você vai usando como todos os outros travesseiros ele vai baixando tá porque ele é aí fibra siliconada então assim como as sofadas os travesseiros também vão abaixando agora eu vou pegar aqui pra vocês esse outro agora eu vou mostrar pra vocês esse outro kit aqui que eu sempre recomendo pras lindonas que gostam de ter travesseiros aí só pra decorar a cama só pra usar na cama posta esse com certeza ele é bem certeiro porque aí você não vai usar pra dormir ele é um travesseiro mais firme ele tem aqui a capa dele matelada vou aproximar pra mostrar pra vocês é bem acabadinho também aqui as costuras e ele é bem gordinho tá então vai ficar bem cheinho aí o seu travesseiro se não for pra dormir porque pra dormir ele não é tão confortável tá então esse aqui também aí geralmente no valor de 42 44 reais o kitzinho com dois então hoje eu vou deixar pra vocês aí o link dos dois e aí vocês conferem lá o qual que vai se adaptar melhor aí pra casinha de vocês tá bom eu tenho os dois porque esse aqui eu gosto de usar pra dormir e aí esse aqui eu uso só pra decorar a cama eu tenho dois kits desse aqui e mais esse ok agora eu vou colocar ali nas capas pra mostrar pra vocês o próximo item é esse lençol ponto palito esse lençol eu sempre compartilho com vocês que ele é muito bom lá na descrição do anúncio fala que ele é 100% algodão como eu já comentei aqui com vocês em outros vídeos pra mim ele atende muito bem é maravilhoso eu tenho mais de 5 kits desse aqui aqui no meu cantinho tá pretendo agora comprar no tamanho casal porque eu comprei cama pros meninos no tamanho casal e os meus lençóis são todos no tamanho queen na medida do possível eu vou comprar também no tamanho casal e trago pra vocês tá mas por enquanto eu continuo usando o tamanho queen lá na cama deles eu até mostrei pra vocês aí que eu consegui ajustar direitinho esse aqui é na cor cinza ele é um cinza claro bem bonito como está aparecendo aí pra vocês tá eu gosto bastante eu não sei dizer pra vocês pelo meu pouco conhecimento eu acredito que seja algodão não tenho certeza se ele é 100% mas a qualidade dele é muito boa o vendedor tem mais de 55 mil unidades vendidas e eu gosto já teve lindonas que compraram e falaram que não é 100% algodão mas como eu não entendo e lá no anúncio diz ser então eu continuo dizendo pra vocês que a qualidade é boa pode comprar o acabamento dele é excelente ele tem uma altura aqui ó bem boa ele fecha praticamente aí ele abraça todo o meu colchão as costuras são muito bem acabadas ele está no valor de 54 57 reais geralmente tá ele é de uma loja aí bem de confiança o vendedor tem aí como eu falei mais de 55 unidades vendidas só nesse anúncio tá se eu não me engano ainda é uma loja indicada tá mas eu deixo a foto do anúncio aí pra vocês tem várias cores tem no rosa tem no caque tem no avelã no azul no branco verdinho também que eu acho lindo então eu deixo aí pra vocês vocês dão uma olhadinha por lá tá agora eu vou mostrar aqui pra vocês as capas elas são no tamanho padrão de 50 por 70 e elas tem aqui esse detalhezinho aqui por isso do nome ponto palito tá por causa do detalhe aqui esse detalhe só tem na fronha aqui né na capa de travesseiro porque ali no lençol ele é um lençol de elástico normal mas a qualidade dele é boa aqui o acabamento também da fronha tá ele tem esse modelo aqui que é mais é dobradinho pra esconder aqui o seu travesseiro e aí eu mostro pra vocês bem direitinho ali na cama como é que fica eu não passo tá os lençóis então eu tiro do varal e só dobro bem esse aqui eu acredito que eu até tenha passado porque ele não tá tão marcado só tá marcado nas dobras mas é muito difícil eu passar lençol aqui em casa tá vem então duas capas de travesseiro no tamanho 50 por 70 vou mostrar agora ali na cama pra vocês já coloquei aqui então o nosso lençol ponto palito vou mostrar aqui nas laterais ele pega praticamente todo o colchão vou abaixar aqui pra mostrar pra vocês ó ficou um dedo só aqui do colchão tá mas eu posso puxar mais aqui também ó que ele já vai descer aqui também tá então ele pega bem a lateral aqui do colchão já aqui nos pés pegou também quase tudo ó então é um lençol aí bem bom a qualidade é excelente o valorzinho está ótimo cerca de 52 57 reais o máximo que eu já paguei por esse kit de lençol ponto palito no anúncio de ser 100% algodão vou deixar aí pra vocês darem uma conferida tem mais de 55 mil unidades vendidas como eu já falei e ele é um cinza bem clarinho eu gosto bastante da proposta aqui porque como eu estou sempre comentando com vocês eu gosto de cores claras aqui pro meu quarto embora hoje eu vou fazer uma proposta um pouco diferente quero ver como é que vai ficar e o próximo item aqui da nossa expectativa e realidade é esse coberdrão esse coberdrão é da loja R Vioto em Chovais vou compartilhar ele aqui com vocês bem de pertinho ele é o tom de rosé mas tem mais de 2 anos que eu comprei e eu dei uma olhada lá no anúncio o rosé está com uma tonalidade diferente então aconselho você vou até deixar uma foto aqui aconselho você dar uma olhadinha nas avaliações pra ver as cores que estão agora porque como tem 2 anos pode dar variações de cores eu tenho ele na cor cinza aqui em casa que eu vou usar lá na cama dos meninos então por isso que eu vou mostrar aqui hoje esse aí quando eu fizer a cama aposta lá dos meninos eu compartilho com vocês o cinza esse aqui é no rosé ele é xerpa e mantinha tá aqui nesse lado ele é xerpa ele é bem grosso bem gostoso e macio tá e aqui ele é o tecido aí de microfibra né mantinha tá eu recomendo bastante esse aqui é no tamanho king ele é o tamanho de 2,60 por 2,40 se eu não estou enganada mas eu deixo aí o link direitinho que vai direcionar vocês lá tem várias cores eu queria muito ele numa cor clara no tom de caque ou no tom de avelã mas como esse aqui ainda está bem bom então mais esse inverno eu vou usar esse aqui tá eu tenho dos meninos também lá de outra marca que quando eu for fazer a caminha lá eu compartilho com vocês as lindonas me pediram aí pra indicar roupas de cama quentinha agora pro inverno então esse aqui com certeza eu indico tá eu já deixei até nos achadinhos pra vocês lá da R. Vioto aquele coberdron poá que também é maravilhoso a qualidade dele parece ser excelente como eu já conheço esse aqui no liso então vou deixar aí pra vocês a foto do anúncio vou mostrar a foto da cor rosê que tem agora lá e eu vou colocar aqui na cama e compartilho com vocês o tamanho king está o valor de R$149 na época que eu comprei era R$199 então baixou bastante então vale a pena você aproveitar aí pra ter uma coberta aí bem quentinha pro seu inverno tá bom? agora vamos lá ver como é que fica na cama já coloquei aqui o nosso coberdron pra mostrar pra vocês eu deixei com essa face rosê pra cima mas eu já vou virar porque eu vou utilizar aí a parte beige né? a parte do sherpa pra cima pra combinar aí com as cores da nossa cama posta mas olha que lindeza que fofura que é esse coberdron com certeza foi uma excelente compra que eu fiz deixo o link aí pra vocês direitinho tá? tem várias cores esse aqui então é na cor rosê tá? é lindo bem macio bem gostoso ao toque então vou deixar aí pra vocês conferirem a cor que fica melhor aí pro cantinho de vocês esse aqui é no tamanho king e ela fica bem boa aqui na minha cama queen tá? então quem tem cama king aí e quer que fique com um caimento bom provavelmente vai ter que comprar aí no tamanho super king tá? porque essa já ficou boa aqui pra minha cama que é no tamanho queen agora eu vou virar e vou mostrar pra vocês aí na outra face já coloquei aqui na face sherpa pra cima com esse tonzinho de off-white que eu vou deixar assim aqui na minha caminha porque essa parte aí vai aparecer vou arrumar aqui do ladinho ela ficou bem boa aqui nos dois lados mas é essa que eu vou deixar na caminha posta de hoje esse lado sherpa já está até com pelinhas porque como a gente usa pra se cobrir ele acaba pegando aí pelinhas né? da própria roupa das outras roupas de cama mas ficou bem boa a proposta aqui inclusive se eu quisesse usar assim como cobre leito já ficava uma cama bem linda tá? então agora mostrar aí pra vocês que é assim que vai ficar aqui a nossa caminha posta com essa face pra cima que vai ficar aqui O próximo é esse kit com duas capas de travesseiro Poá, é da marca Marina Enxovais, tá? Vou deixar aí pra vocês bem direitinho, a qualidade também é excelente. Esse aqui eu não tenho certeza se diz ser algodão, mas eu deixo aí na tela pra vocês, mas a qualidade também é bem boa, tá? Então, tem várias estampas lá, esse aqui é o kit por R$24,90, R$27,90, não estou bem recordada, mas eu deixo a foto do anúncio aí pra vocês. É da marca Marina Enxovais, tem várias estampas, eu já mostrei pra vocês na estampa grid também, na estampa grid preta, na estampa grid terracota, tem o Poá terracota também, que é lindo. Tem várias outras aí, então eu deixo pra vocês a foto do anúncio e aí no link vocês vão acompanhar as outras estampas que tem lá. É no tamanho padrão também, eu vou colocar aqui nos travesseiros e mostro pra vocês. Coloquei aqui os travesseiros nas capas pra mostrar pra vocês, proposta linda aqui dessas capas, no Poá, já estão aqui arrumadinhas. Pra dar sequência aí na nossa caminha aposta, ela fica bem linda, coloquei aqui, então, como eu mostrei pra vocês, os travesseiros que são mais firmes e aqui nesse atrás eu coloquei aquele travesseiro mais fofo pra utilizar e realmente pra dormir esses outros da frente só pra decorar. E ficaram assim essa lindeza, essas capas são da Marina Enxovais e eu deixo aí pra vocês bem direitinho. E agora eu vou compartilhar com vocês essa maravilhosa aqui, que é a nossa famosa colcha pontão. Cada linda casa enxovais da Shopee, ela está o valorzinho de R$149,90 no tamanho King, mas tem com o menor valor no tamanho Queen, no tamanho Casal. E acredito que tenha no solteiro também, mas eu não me recordo, então eu deixo o link aí dos tamanhos que tiver pra vocês entrarem lá e conferir. Essa aqui é na cor cinza, ela é o tamanho King, tem na cor rosê, na cor bege, né, o creme e tem também na cor, é, na cor caque, tá? Ela é maravilhosa, ele tem todo esse pompom aqui ao redor da capa de travesseiro e toda a borda também do cobre-leito aqui da colcha. É no tamanho padrão, então, de 50 por 70 as capas e aqui atrás é assim no modelo envelope, tá? Fechadinha assim aqui, bem no meio. Vou mostrar aqui pra vocês a colcha, ela é maravilhosa, é uma das minhas favoritas, tá? Ó, ela tem aqui esse pompom em toda a bordinha dela, ela é maravilhosa, a qualidade é excelente, ela é no tecido de poliéster, se eu não estou enganada, 300 fios. Mas eu vou colocar ela aqui na cama pra mostrar pra vocês. Eu tenho as quatro cores e indico qualquer uma delas porque elas são maravilhosas, fica linda na cama. Eu vou colocar aqui agora, vou mostrar pra vocês como é que ela fica. E essa colcha, sem sombra de dúvidas, é uma das minhas favoritas, já comentei com vocês aí que eu adoro a proposta dessa colcha pompom. Essa aqui é na cor cinza, vou aproximar aqui a luz pra ver se consigo mostrar melhor pra vocês. Hoje está chovendo por aqui, já melhorou aqui, coloquei a iluminação pertinho. Olha que lindeza, essa capa maravilhosa, toda nas bordas aqui com os pomponzinhos. E aqui o nosso cobre-leito, né, a nossa colcha também. Olha que fofura que ficou, todos esses pomponzinhos aqui sobre a nossa saia box. Aqui eu só dobrei porque eu já vou arrumar aqui a caminha posta com as mantas. Então, já vai modificar só pra poder mostrar pra vocês como é que fica só a colcha, tá? Só a colcha já dá uma cama posta linda, eu gosto de cair assim, que caia nas laterais, que ela fique bem folgadinha. E quem se incomoda pode puxar mais pra cima ou comprar no tamanho queen mesmo, que é o tamanho aí da sua cama. A minha cama é o tamanho queen e eu gosto de comprar no tamanho king, justamente por causa dessa proposta aí de cama bem cheia, tá? Me perdoem a voz, eu estou um pouco ofegando porque eu estou gripada e aí não tenho o que fazer, né? Tenho que falar bastante aqui, comentar tudo com vocês e acabo ficando meio ofegando, então me desculpe. Ficou assim, então aqui, um jogo aqui de cinza com preto e poá, que já vai dar todo um charme e uma elegância aqui agora com as mantas, tá? E hoje eu vou usar também essa manta aqui, que é essa manta lá da Vest House, já compartilhei aí em vídeos com vocês. Sempre estou recomendando essa aqui, inclusive já comentei que por ela ser preta ela pega um pouquinho mais de pelo, tá? Então você deve tomar um cuidado aí se você é incomodado um pouco, porque ela pega assim pelinhos, tá? Na lavagem, então geralmente eu lavo ela sozinha e cuido pra não lavar ela após ter lavado tapete ou toalhas de banho, porque aí vai acabar pegando nelas aqui. Inclusive uma amiga aí, uma lindona, comentou que usa esparadrapo pra tirar, tá? Eu não tenho esparadrapo em casa, mas eu vou comprar e vou testar e eu conto pra vocês, tá bom? Muito obrigada amiga pela dica. E a nossa manta tá aqui, eu vou colocar ela na caminha aposta e vou mostrar pra vocês como é que ela fica, ela vem com esses nozinhos aqui, o que facilita aí muito a vida de nós donas de casa, porque aqui em casa, como eu já comentei aí com vocês no início, sempre tô comentando, vai tudo pra lavadora, tá? Eu separo tudo pra lavar, mas eu não fico indo pro tanque aí pra lavar roupa, porque como eu já falei pra vocês, são quatro camas aqui, três são tamanho casal e a minha que é no tamanho queen. Mas eram todas no tamanho queen, então fica bem difícil aí pra estar lavando no tanque, lavar na mão. Então vai sim pra lavadora e ela aguenta bem aqui, aguenta firme, eu gosto bastante, continuo recomendando, tá? Então essa aqui, vou colocar aqui na caminha aposta e compartilho com vocês. Essa aqui está o valorzinho lá de 39, 42 reais, não passa disso, tá? Mas eu deixo a foto do anúncio aqui do lado e o linkzinho aí pra vocês conferirem o valor que estiver agora lá na Shopee. Coloquei a nossa manta aqui dobradinha, dobrei ela em quatro, tá? Pra diminuir a largura e deixei aqui as franjinhas dela caídas aqui na lateral, do ladinho dos pompons. E ficou assim, tá? Aparecendo aí pra vocês esses pelinhos aí, porque é preto e tem iluminação aqui, mas eu não me incomodo, tá? Mas eu vou comprar sim o esparadrapo que a amiga falou e vou tentar tirar, mas já ficou uma lindeza, já deu camadas aqui pra nossa caminha aposta. Eu gosto dessa dobra aqui, porque fica bem aparente os pompons e aí aqui eu dou camadas pra cama, deixa a cama ainda mais aconchegante, ainda mais cheia e deu esse toque aí do preto, tá? Então agora eu vou colocar a outra manta e vou mostrar pra vocês. Próximo item aqui da nossa cama aposta, na expectativa e realidade, é essa manta da marca Habitat, lá da loja Magazine Goiás. Essa aqui é no tamanho Queen, no tamanho King ela já esgotou, ela está, essa aqui é o valor de R$91, tá? Aumentou um pouquinho, né? Agora começa a esfriar. Ela é maravilhosa, essa aqui é na cor preta, mas tem na cor cinza, tem na cor bege, tem na cor rosé, tem várias cores aí pra você dar uma olhadinha aqui, ela aqui vai ficar melhor aí no seu cantinho. Eu vou usar essa aqui como peseira, ela é no tamanho Queen, mas dá também pra usar aí pra se cobrir, tá? Eu gosto de colocá-la como peseira e aí, quando vai deitar aí, você pode utilizar também pra se cobrir. É maravilhosa, super indica e recomendo, tem na bege, tem na cinza também aqui e vou colocar na cama agora pra mostrar pra vocês. E olha só que composição linda aqui com as mantas, ficou na nossa cama. Essa manta, pô, é simplesmente a melhor manta de microfibra que eu já comprei. Eu estou sempre falando bem, não é propaganda, não é publicidade, tá? Mas é realmente de extrema qualidade, ela é muito gostosa, sedosa, macia, não tem palavras. Quem tem sabe, quem já comprou aí, que eu sei que as lindonas gostaram muito dessa manta, ela tem disponível hoje aí no tamanho Queen, na cor preta. Então, dão uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Você pode usar ela aí como cobre-leito, como peseira, pra se cobrir, e ela é simplesmente perfeita. Essa preta eu queria muito no King, mas como esgotou, eu já aproveitei ela no tamanho Queen pra não perder também. Bem, gostei muito da proposta aqui, agora vou colocar as capas e vou mostrar aí pra vocês como é que vai ficar essa maravilha de cama posta. Vou compartilhar com vocês aqui o refil de baguete também, tá? Você encontra aí na Shopee também, esse aqui é no tamanho D50 por 30, e eu vou utilizar aqui essa capinha da almofada maravilhosa, que é da Shein. Mas eu deixo pra vocês aí o link se tiver na Shein ou na Shopee, porque eu já encontrei ela na Shopee também. Se eu encontrar, eu deixo aí onde fica mais fácil pra vocês encontrar, tá? Lembrando que lá na Shein nós temos o nosso código de indicação, que eu vou deixar passando aí na tela também, se você quiser aproveitar, salvar. E eu vou deixar aí no box de informações também, esse código vai dar aí um descontinho extra pra vocês, além daqueles descontos que vocês já tem lá na carteira, tá? Em breve eu vou mostrar aí pra vocês, acredito que no próximo vídeo uma comprinha da Shein que chegou pra mim. Vou compartilhar junto com as comprinhas da Shopee, porque é pouca coisa, não dá um vídeo só. Então eu vou compartilhar aí no próximo vídeo com vocês comprinha da Shopee e da Shein, tá? E eu sempre recomendo pra vocês as capinhas da Shein, porque eu gosto bastante, são maravilhosas. A proposta dessa aqui é linda, ó. Ela é lisinha atrás e aqui na frente ela tem todo esse trabalhado aqui. Ela aqui é com relevo de pelinho e é bem linda. Vou colocar aqui e mostro pra vocês. E o próximo aqui da nossa expectativa e realidade é esse kit aqui com duas capas, que eu acredito que você vai encontrar lá de uma unidade só também, mas eu deixei o link pra vocês e a foto do anúncio. Essa aqui é da loja Calu Tricô. Eu já compartilhei com vocês comprinhas da manta com as duas capas e só das capas também. Essa aqui é na cor preta. Eu tenho duas, vou usar aqui na nossa caminha posta. E vou compartilhar com vocês bem direitinho como é que fica aqui, tá? Tudo direitinho. Ela é em tricô, tem várias cores ali disponível. Essa aqui é na cor preta. Ela tem esse trançado aqui bem lindo. Ela é maravilhosa. Eu gosto bastante dessa proposta aqui. E eu tenho ela também na branca. E aí eu vou compartilhar com vocês hoje essa preta. Mas nos próximos vídeos aí eu compartilho novamente aquela que vem com a peseira, ok? Então hoje vamos usar essa aqui. Eu vou colocar aqui agora no refil e já mostro pra vocês. Mas antes disso eu vou compartilhar o refil também. Esse refil aqui eu já compartilhei com vocês nos outros achadinhos, mas eu gosto sempre de estar mostrando e estar frisando. Ele é no tamanho de 55 por 55. Eu paguei o valor de 43 reais do kitzinho com 4. E ela é bem fofinha. Vocês vão ver aqui que eu vou colocar na almofada. Vou mostrar ali na cama, né? Na capa de almofada. E fica bem lindo, bem gostoso, bem macio aqui. Inclusive pra deitar se você gosta aí de usar as almofadinhas também pra deitar, tá? Pra colocar no sofá, numa poltrona, pra fazer caminha posta. Super indica e recomendo. Até agora foi aí as melhores, os melhores refis que eu já comprei, tá? Tem tamanho menor se você prefere, mas eu gosto assim pra ele ficar bem fofinho, bem cheinho. E as nossas almofadas com as capinhas de tricô embelezaram ainda mais a nossa caminha posta. Vou aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Elas estão no tricô, tem esse detalhe trançadinho. Eu coloquei ela assim deitada pra acompanhar aqui o listrado da nossa colcha, mas você pode utilizar ela assim também, tá? Então, eu coloquei ela deitadinha aqui pra acompanhar aí o detalhe aqui da cama, que já é aqui com o listrado assim de ladinho, tá? Então, ficou assim, elas ficaram bem fofinhas. Ficou perfeito aqui o refil. Esse refil eu já compartilhei com vocês, é o kit com quatro. E eu deixo aí tudo bem direitinho, tá? Se você se incomoda um pouco com essa transparência aqui do fio, você pode colocar uma capa aí escura aqui pra cobrir, por exemplo, preta, né? Nesse caso aqui pra cobrir, mas eu não me incomodo porque assim a distância não dá pra perceber, tá? Então, vai ficar assim, ficou um xodozinho. Agora, vou colocar os demais itens aqui pra finalizar a nossa caminha de hoje. E pra finalizar, coloquei aqui a nossa baguete no tamanho de 50 por 30 com essa capa maravilhosa lá da Shein. Vou deixar o link aí pra vocês bem direitinho. Ela tem esses detalhes aqui no pelinho, toda desenhadinha aqui em alto relevo. Eu acho uma lindeza, uma delicadeza essa capinha. Eu tenho duas, mas eu achei que ficou melhor uma só aqui no meio, tá? Bem no centro aqui das nossas capinhas pretas. Deu um fechamento aí, um toque diferencial, combinando aqui com as bolinhas brancas da nossa manta poá. Contem aí pra mim se vocês gostaram. Vamos finalizar aqui agora a decoração. Próximo item aqui do nosso expectativa e realidade é esse tapete maravilhoso que é lá da Shein. Esse tapete, ele tem o tamanho de 1,80 por 60. Ele é maravilhoso, tem diversas cores. Eu vou deixar aí pra vocês a foto do anúncio e vou deixar o link direitinho. Se eu não me engano, foi 179 reais. Eu tenho outras cores também, eu gosto bastante dessa proposta. Eu utilizo geralmente como peseira ou pra decorar o sofá e as poltronas aqui em casa. Hoje eu vou colocar ele na minha poltrona, vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Ele é de pelo alto, o pelo é bem macio, bem lisinho, maravilhoso. A qualidade é excelente, o acabamento dele aqui todo costuradinho aqui nas laterais. E aqui atrás ele parece um corinho, sabe? Mas é muito gostoso a textura desse tapete. Eu gosto muito dessa proposta na cama posta, principalmente agora que vai chegando aí o frio. Eu gosto de deixar a cama bem aconchegante, bem fofinha e nada melhor do que um pelinho aí pra decorar, né? No inverno. Então, vou colocar ali na minha poltrona, vou compartilhar com vocês bem direitinho como é que fica. Lembrando que lá na Shein temos o nosso código de indicação que eu vou deixar passando aqui em cima e vou deixar aqui no box de informações pra vocês salvarem, copiarem e colarem lá na carteira da Shein de vocês onde diz minha indicação, ok? Esse código aí vai dar um descontinho extra nas suas comprinhas, além dos descontos que você já tem lá disponível na Shein, ok? Vem comigo ver como é que ficou lá na minha poltrona. E a nossa poltrona aí ganhou um toque extra, uma decoração aí com esse tapete que é lá da Shein, que eu já compartilhei aí tudo com vocês. Ele é na cor cinza, ficou maravilhoso no pelo alto. Eu gosto muito dessa proposta aqui pra poltrona e quero saber aí a opinião de vocês, se vocês gostaram. Olha que lindeza! Estou encantada com a beleza desse tapete que eu uso aqui como peseira e como decoração aí pras nossas poltronas e pros sofás aqui do meu cantinho. E pra finalizar a decoração aqui da nossa poltrona, coloquei a outra capinha que eu falei pra vocês que tinha e ficou essa delicadeza aqui, o detalhe do cinza com o branco, deu todo um charme aqui pra nossa poltrona, gostei bastante, quero saber a opinião de vocês. Então, coloquei aqui essa capinha com essa baguete na mesma proposta aqui da nossa caminha, porque como eu tenho duas, achei que ficou bem legal aí combinando a poltrona com a mesma capinha ali da nossa cama aposta. Olha que lindeza que ficou aqui também! E aqui do nosso expectativo e realidade vai ser o tapete, que também nunca coloquei aqui no meu quarto na cor cinza, geralmente eu uso no quarto dos meninos e hoje eu quis trazer essa proposta aqui pra ver como é que vai ficar. Geralmente eu uso tapetes mais claros aqui no meu quarto, mas hoje senti vontade de colocar esse aqui lá no quarto dos meninos, e estou usando o branco, então vou colocar aqui, esse tapete é maravilhoso, eu sempre recomendo pra vocês, é da loja Lifetex, eu já compro há muito tempo nessa loja, praticamente todos os tapetes passadeira, só os tapetes grandes, que é da loja Clique, que eu também já recomendei pra vocês, e esse aqui é o valor de R$35, R$38, nunca paguei mais que R$40 por esses tapetes, eles são no tamanho de 2 por 60 centímetros e fica bem jóia aqui na lateral da cama, nos pés da cama, pra você usar no corredor, pra você usar aí naquele cômodo aí da sua casa, que você quer dar um aconchego diferente, que você quer dar um toque, com certeza gastando pouco você vai comprar esse tapete aqui, e você vai gostar bastante, porque eu já tenho várias cores e as lindonas sempre comentam aí comigo, que também gostam, tá? Então agora eu vou colocar aqui nas laterais da cama e vou mostrar pra vocês como é que fica. E pra fechar com chave de ouro, os tapetinhos passadeira aí nas laterais da nossa cama, agora sim, tudo prontinho, vou mostrar um tour aqui pra vocês da nossa decoração antes de finalizar, mas já quero mostrar pra vocês que lindeza que ficaram aqui os tapetinhos passadeira nas laterais da cama, deu aí um aconchego, deu um charme, uma elegância aí pra nossa cama posta. Olha só que perfeição, estou encantada, apaixonada e quero muito saber a opinião aí de vocês. Já temos o nosso quarto prontinho, vou ser bem breve aqui, porque esse vídeo já ficou longo, vou detalhar pra vocês aqui as nossas plaquinhas decorativas, maravilhosas, são no tamanho de 30 por 50, eu tenho o link, deixo aí pra vocês, a cabeceira que eu já tirei alguns módulos, tá? Estava inteira, quem acompanha aí sabe, mas eu retirei algumas aí porque em breve eu vou trocar, tá? As nossas mesinhas também, que vocês já conhecem, que são da Shopee, eu comprei o kitzinho com duas, deixo aí pra vocês também, esse abajur branco com detalhes em dourado, que eu vou entregar pra minha irmã, tá? Já vendi pra ela, porque eu também vou substituir aí por outros, as decoraçõezinhas ali, a nossa cama posta que ficou maravilhosa aqui com essa colcha, que é perfeita, que é da marca Camesa, eu comprei na linda casa em Chovais da Shopee, essa manta poá que deu todo esse charme, esse aconchego, deu aí esse clima gostoso aí já de friozinho pra nossa cama, eu gosto muito dessas texturas aqui pra cama, aqui também coloquei essa manta, que deu uma textura diferente aqui e possibilitou aí fazer a cama em camadas, que eu gosto bastante, a capa de poá combinando ali também, aqui atrás a nossa capa de ponto palito, que nós usamos pra dormir, esse coberdron maravilhoso, que é super quentinho, está com um valor maravilhoso, vou deixar aí tudinho pra vocês, aqui na frente as capinhas de tricô e essa maravilhosa aqui da Shein, e eu acho que tem na Shopee também, eu vou deixar pra vocês aí o que eu encontrar, tá? O link. Que às vezes lá na Shein esgota e aí, mesmo que eu coloque o link esgotado, vocês não conseguem entrar e acessar, porque até mesmo eu não consigo, tá? E aqui do meu lado também, tudo igualzinho, um abajur, uma decoraçãozinha, a mesinha de cabeceira, aqui do lado o nosso cesto de roupa suja e o puff aí de apoio que eu comprei junto com a nossa poltrona. Aqui ao lado eu tenho duas mesinhas de apoio, que geralmente eu uso pra colocar as almofadas e travesseiros, aqui coloquei uma plantinha, né, tudo artificial, a nossa poltrona maravilhosa também da Shopee, que eu comprei na cor caputino, decorei aqui com esse tapete na cor cinza e com essa capinha na cor branca. Amei o resultado, tá? E os nossos tapetinhos aí que estão já no chão, amei também, eles aqui eu ainda não tinha usado nessa cor aqui no meu quarto, e a cortina lá que eu já compartilhei com vocês também, a lindeza que ficou. Aqui os pendentes na cor dourada, sempre que eu compartilhando com vocês, que eu gosto bastante desses pendentes, eu coloquei na sala e no quarto dos meninos também. E ficou assim o nosso quarto, vou finalizar o vídeo com vocês, que já ficou bem longo por aqui. E assim ficou pronto. E quero aproveitar esse climinha gostoso desse quarto todo decorado, todo organizado, pra me despedir e agradecer, acompanhar o carinho de cada um de vocês que ficou até aqui nesse vídeo. O meu muito obrigada, a minha gratidão, um beijão no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo! Beijo!